Os bendíssimos, fracos e religiosos, caríssimos ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia, queridos recém-neu-enforçados ministros extraordinários da distribuição da Eucaristia, queridos familiares aqui presentes, amigos, colaboradores e evitores nesta obra, queridas crianças e adolescentes, objeto, razão e nossa obra social que estão aqui presentes. A parábola que nos é apresentada hoje no Evangelho para nós é uma verdadeira catequese, é uma pedagogia que Jesus usa para explicar o que Ele veio fazer ao mundo e como é a beleza que Ele trouxe, o mistério do reino de Deus. E Ele fala, na primeira parábola que me lembra, que a semente quando ela é lançada na terra, depois que ela germinou, depois que ela chegou à humanidade, é feita com o que? E Ele diz que esse ciclo do plantar, do crescer e do amadurecer e do poder, é o mesmo ciclo que Deus faz com a humanidade, faz com os seres, Ele criou para a altura e criou para a felicidade. Nós somos esta semente do amor que vai lançada na terra. Nós somos escolhidos adentro, porque uma semente, uma planta só nasce com uma semente que é fecundado. Aqui, olha, fecundidade. Alguém só vai encontrar uma semente que é boa? Alguém só vai atrás de uma semente que tem certeza de que produziu, que fecundou? Quem vai atrás de uma semente que não produz, que não se desenvolve? Pois é isto, este é o recado que hoje Jesus começa a contar aos discípulos. Nós, seres humanos cristãos, somos a semente lançada. E que quando terminar a nossa caminhada, o Pai vai ter que ir. São Paulo hoje, nós falamos assim da leitura, que haverá um julgamento. Quem produziu muito, quem produziu muito, quem semeou bondade e generosidade, irá para a plenitude dessa bondade e dessa generosidade que nós chamamos no céu. Os que não aproveitaram a oportunidade de ser educados, como diz São Paulo. A parábola se fixa no ritmo do crescimento do reinado de Deus. A Deus, compete passar a foice no momento exato. Isso nós chamamos de momento escatológico. Nessa parábola, Jesus quer um pouco lembrar a própria dinâmica da implantação do reino que ele está enfrentando, isto é. As adversidades, as oposições, e aí ele lembra também das comunidades, dos primeiros cristãos. Isto é, semear implica encontrar possibilidade. Por isso, ele também lembra que o processo é lento, mas é preciso dar espaço ao Espírito Santo. Quem age, quem faz fecundar, e quem faz planificar a produção, é o Espírito Santo. Por isso, a burocracia, as estruturas, as instituições pesadas, podem bloquear o crescimento do reino, ou até impedir totalmente. A parábola, não me mostrar. Eu desde que eu comecei a fazer a proclamação do Evangelho, deixei a voz de Deus Santo, o Mário, algo que eu vi. Vem cá comigo um pouquinho. Vou pegar o nosso comentário em seguida. Dá a mão para sentir. Vê se isso aí não é a parábola quando não dá gostar. Se eu entrar no meio, eu digo, e alguns deuses exageram, a gente se economiza, não é? Eu não. Veja aqui o livro. O reino de Deus é comparado a um pequenino, a uma pequenina, que é cheia de vida, e tem tudo para crescer, e está acontecendo. Mas ela é desse tamanho, porque essa é a realidade. Uma semente não pode ser uma árvore, uma semente apenas uma semente, e assim é comparado com o reino de Deus. e que depois, a árvore, a árvore, a árvore, nas colinas da Galiléia, do mar da Galiléia, chega a três metros de altura. assim também o reino de Deus está ao alcance de todos, todos os povos. Parece-me, se olharmos assim, quando vai acontecer isso? Quantas etapas, mas vai chegar lá? Por isso, muito obrigado, meus artistas, vamos dar uma salva de palmas para eles. O que nós, então, podemos concluir dessas belíssimas parábolas que nós ouvimos hoje. O crescimento do reino de Deus, ele nunca passa as nossas fragilidades. Nossas limitações e nossas fragilidades não são desculpas para o reino de Deus acontecer. Ah, eu não fudei. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não sirvo. Ah, eu acho que eu não tenho bolso, por exemplo. Ah, eu não tenho tamanho para isso aqui. Não. Deus quer contar e quer fazer acontecer no meio de Deus, no meio de nós. Vamos lembrar, vamos lembrar da encarnação? Veja como foi Belém. Mas a realidade não encontrou. E assim por diante, veja. Nossas fragilidades não são motivos. O reino de Deus nunca passa. O reino de Deus não se baseia somente na eficiência das organizações e dos inúmeros programas elaborados. Também. Mas não só. O reino, o desenvolvimento, o crescimento está no final do que o Senhor se baseia. está ligado. O reino de Deus a escuta da palavra, a confiança na graça, na abertura, a abertura para a graça, na confiança dessa graça, e no confronto constante da palavra com a nossa realidade. Eu repito de novo. Na escuta da palavra, na comida, na graça de Deus, no confronto da realidade com a palavra. Porque senão, nós ficamos alienados. Senão, nós não transformamos a realidade. Senão, nós não adotamos o resgate que é a nossa missão com a excelência. E isso acontece através de dois lugares da nossa humildade e da oração. A escuta da palavra, a internalização da graça de Deus e o confronto da realidade deve acontecer no alimento da oração. Ou somos, como eu diria o teólogo Prader, ou somos homens de oração ou somos nada. Ele dizia isso de uma maneira ou somos ou homem e a mulher do cérebro de ti é mística ou não é nada. Esse é o grande Deus aqui que nos é apresentado. E por final, podemos cumprir. O reino de Deus é a alegria que nos acompanha e que nos enquadra, que só sabe dizer quem experimenta a verdade só compreende quem está e bem só enxerga quem deve participar. Não adianta e eu pergunto para você quantas vezes você já falou disso que eu sou lhe falando agora e o pessoal não entende. não como ele agem com preconceitos mas você não vai falar por falar você não pode deixar de falar mas você também tem a paciência que Jesus fala no crescimento da confusão por isso o reino de Deus é a alegria que nos acompanha que nos invade é a semente da palavra é a ação de Deus em nossas veias e se vocês hoje querem tirar uma pequena prova disso e eu sei que vocês já fizeram tantas vezes mas hoje no final dessa santa missa vocês vão no volto da nossa recepção assistir o vídeo que foi feito nessa obra depois de muito trabalho o Luiz Anjo que está fotografando filmando agora nesse momento sabe muito bem que foi fruto dos dois anos que trabalham porque registrar o dono de Deus a graça dele não é tão simples assim poder pedir os frutos que ele faz de nós é muita ousadia mas cabe a nós cabe a nós de Deus então vocês são convidados a também verem esse trabalho junto do empenho de cada um de vocês viver a realidade da parábola do meu pelo mostrado é a gente continuar o milagre da purificação dos pães que nos leva a viar e a vida que seja como alguém já disse há dois anos Deus é bom e não deixa ninguém sem resposta juntas Deus é bom e não deixa ninguém sem resposta Deus é bom Obrigado.